Um, três, dois Tudo mudou, tudo tá diferente Sento na calçada e lembro da gente Reibullo em nada para os gassetes Ouvir a minipida no meu boxset Pegava num bretal o meu patinete Pra chegar na milhão da escola, na janete Abra-meu, você é sorrido Tomar um café e chamar pra sair Sorriso amarelo, caroço de mim Meu tatuagem no peito, a nariz e no bico Mas caro chiclete, um prato e confete Hoje é limpo, uma deusante, a manhã deusante Essa parte já começou a pintar